Olá! Mulher tratada como objeto na publicidade não é novidade. Nós sabemos que isso acontece e também que essa atitude reforça preconceitos. Essa postura de comunicação está principalmente voltada ao público masculino. Pesquisa do Data Popular e do Instituto Patrícia Galvão, divulgada no jornal Meio Mensagem, com 1.500 pessoas ouvidas de ambos os gêneros, traz números impressionantes a respeito do tema. 84% das pessoas concordam que a mulher é um atrativo para promover e vender produtos através da televisão. Aqui surge uma questão importante. Seria essa uma face particular do Brasil a gerar tamanha receptividade? O estudo aponta ainda que 58% dos comerciais recorrem ao apelo sexual através do corpo feminino. Mais grave, 65% consideram essas representações femininas distantes do padrão brasileiro. Ainda, 70% dos entrevistados se dizem favoráveis à punição de excessos nesse campo. O que é curioso nisso tudo é que a sociedade já está em plena transformação com a entrada da mulher no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, já chegou a 43% de ocupação. Isso elevou a importância e o respeito da mulher perante a sociedade e não seria diferente na economia também. Essas mudanças impõem ajustes na linguagem que lentamente incorporam mensagens, aspectos como amizade, qualidade do produto e etc. Esse é um processo lento que não começa necessariamente na publicidade. Há muito que ser feito a partir da educação, das famílias, das políticas públicas e daí em diante. Talvez a publicidade seja apenas um reflexo, mas é fato que no cotidiano precisamos ficar atentos a tudo que forma e informa nossos corações e mentes. Porque sabemos, informação é poder.